E na escola que o meu filho estudava, meus filhos estudavam, tinham 13 jogadores. Dos 13, 10 morreram. Então não teve, a última semana de aula, que é aquela semana que vai todo mundo se despedir, não teve. Então a gente teve, e o meu filho, pouca gente sabe, ele passou um ano e meio aqui em Fortaleza em psicólogo. Medo de perder os pais, medo de morrer, medo de dormir e não acordar mais. Então há todo um trauma por trás que as pessoas nem imaginam e nem precisam imaginar. Mas a gente passa. Muitas vezes a gente estava, eu e minha esposa dormindo, ele vinha, botava a mão. Aquilo que nós como pais fazemos quando a gente tem o primeiro filho, passamos a estar inspirando, ele fez. Ele fez. Ele sentiu pra caramba, né cara? Ele sentiu, ele não queria mais saber de futebol. Ele veio saber de futebol quando nós jogamos contra o Motoclube. Nessa mesma semana. A mesma virada de chave, né? Eu olho pro camarote do Fortaleza, tá o meu filho sem camisa. Uau! Então tipo assim, há toda uma história por trás. No dia 6, então, a gente junta as nossas coisas. Dia 7, a gente vai pra minha cidade. E eu chego na minha cidade, eu tenho um ciclo de amigos lá que eu tenho muito tempo de amizade. Muito tempo assim, tô falando mais de 10 amigos, que a gente sempre tem um grupo no ato, só nós e tal. E desses 10 amigos, só um falou assim, vai pro Fortaleza. Olha só. Muitos falaram assim, não, tu já passou por tudo isso, aposenta e tal. Esse meu amigo, que inclusive já até faleceu, mas ele veio pra assim, dá dois passos pra trás pra tu dar três pra frente. É o impulso. E aí ele, é o cara que me ligava às 6 da manhã, é o cara que falava comigo quando eu tava aqui no Fortaleza, fica tranquilo, aguenta aí que nós vamos conseguir. E na casa dele eu imprimo então o pré-contrato do Fortaleza e assino lá na casa dele o pré-contrato. E mando pro Fortaleza. Eu fecho esse pré-contrato, Everton Chu. Olha aí, torcedor do Fortaleza. Everton Chu é o nome do cara. Eu dou muito valor ao Everton, que o apelido dele é Guxo. Guxo. E a minha esposa. São os dois assim, que estavam comigo em todos os momentos e falaram assim, não, eu quero. Eu tenho um grande, dois grandes amigos lá, que estão aqui pra mim com tudo hoje também, que é o Michael e o Rafinha, eles sempre estiveram do meu lado. Mas foi na casa do Guxo que eu imprimo, assino e devolvo escaneado o pré-contrato, então dia 11 de novembro. Tanto é, se eu não me engano, no dia 12 ou dia 13 eu sou anunciado pelo Fortaleza e tal. E aí me apresento no dia 2 de janeiro. 11 de dezembro. 11 de dezembro, desculpa. 11 de dezembro eu assino o pré-contrato e aí dia 2 de janeiro então eu venho pro Fortaleza. 11 de dezembro, desculpa.